Música Tudo bom pessoal? Bom, hoje é terça-feira Ontem nós fizemos a palestra Não foi uma palestra, foi mais um bate-papo Sobre visto EB-5 Que muita gente tem perguntado pra gente Como funciona o investimento no EB-5 Como funciona Essa parte de captação Como funciona a escolha de um polo Como funciona A melhor Definição De estratégia Para um processo de EB-5 Como funciona isso A gente resolveu fazer esse bate-papo Eu confesso pra vocês Que eu achei que nós teríamos em média No máximo 50, 60 pessoas E o número passou de 500 Então a plataforma não aguentou Eu não sei como chama isso Numa linguagem de informática Não suportou o número de conexões que estavam Isso porque nós não tínhamos nem começado a liberar o chat Para as pessoas fazerem perguntas Então deu um pane geral em absolutamente tudo Primeiro caiu a imagem Depois caiu o som Depois voltou Depois caiu tudo de novo Eu, como eu não gosto disso Eu confesso pra vocês Eu não tinha previsto Que teria tantas pessoas Assim eu achei que seria uma coisa Muito mais Mais concisa Mais reservada Mais menor Do que realmente foi Que fosse menor do que foi Mas enfim Foi bom E foi ruim Mas foi bom Então Porque aí hoje a gente consegue Colocar pra todo mundo assistir Eu acho que fica uma coisa muito mais Democrática Certo? Então vamos lá Vamos falar sobre o EB-5 Hoje eu vou explicar pra vocês Por que eu gosto Por que eu não gosto Quais são as razões Que me trazem um pouco de Receio em algumas situações Não todas Mas em algumas Pelo menos na maioria delas Quais são os pontos positivos Quais são os pontos negativos Quais são as coisas que são Realmente importantes Pra você olhar Eu vou colocar aqui pra vocês Tá? Quero agradecer Todo mundo que teve ontem Que teve paciência Inclusive ontem Porque A gente realmente não previa Esse número muito grande De conexões E Quero agradecer também Aproveitar Pras pessoas Que mandam pra gente As lembranças De cada um dos lugares Do mundo De Eu tenho Diversos pratos Que a gente recebeu aqui E Eu até fiz uma brincadeira Com um amigo meu Porque eu recebi uma aqui De um amigo meu Que mora em Israel E Ele Eu falei pra ele Eu falei Poxa Manda pra mim um prato De Israel Vou mostrar pra vocês Ele mandou esse prato Pelo tamanho Em comparação aos outros Vocês veem Que ele é judeu mesmo Mas é um prato muito bonito Folhado a ouro Aqui Foi muito Muito legal mesmo E tem De vários lugares Do mundo Aqui Tem De vários lugares Onde a gente tem cliente Muitos deles Muitos não ingeriam Mas pelo menos Uns três ou quatro Desses aí Que estão aí Com esses pratos São clientes Que aplicaram Em vistos GB5 Que aplicaram Em processos GB5 Então Quero agradecer Todo mundo Tá bom Tem coisas no mundo inteiro Tem Japão Tem China Tem Israel Tem Portugal Espanha Alemanha Singapura Canadá Trinidad Tem vários lugares aqui Então quero agradecer A vocês Bastante Tá bom Vamos ao que interessa Então EB5 O EB5 Foi um projeto Criado pelo governo Pra trazer Fundos Pra desenvolver Empregos Empregos em áreas Que precisam De novas vagas De emprego Pra Geralmente Como é que funciona O primeiro ponto Que é analisado Um projeto de EB5 Pra ele se tornar Um centro Regional De EB5 Aquele projeto Ele precisa Gerar empregos Que a gente Coloca numa proporção De 150% Da média Daquela região Tá Então vamos dizer Na média de desemprego Daquela região Então vamos dizer Pra você Que nós pegamos Escolhemos uma cidade Onde aquela cidade Ela está Fervendo de empregos Existe uma oferta Muito grande De empregos Existe um desenvolvimento Muito grande Regional É um bom lugar Pra se investir Num polo Que Naquele lugar Está sendo oferecido Não Possivelmente Esse polo Vai ser analisado Vai ser Avaliado Esses dados E obviamente Não vai ser aprovado O visto dessa pessoa Tá bom Existe Hoje Nos Estados Unidos Centenas De centros regionais Centenas Eu me arriscaria A dizer Mais de 700 Que eu Pelo menos Tenho Tenho visto Analisado Eu já analisei Documentos De Mais de 100 Não vou dizer Que eu analisei 200 Não analisei 200 Mas que já chegaram Nas minhas mãos Pra eu trabalhar Realmente Olhar Analisar Com cautela Com cuidado Mais de 100 Em quase todos Os estados Dos Estados Unidos Uma das coisas Que eu costumo Sempre dizer Para as pessoas Todos os projetos Quando eles são Apresentados Pra você Eles vêm de uma forma Muito bonita Nós estamos falando Em um projeto Vamos dizer Um projeto De Sei lá 30 milhões Tá Vamos dizer Que nesse projeto De 30 milhões Tenha sido aprovados 20 cotas De EB5 Então nós estamos falando Aqui 20 cotas De EB5 Não é muito Vamos colocar 10 cotas De EB5 Num projeto De 30 milhões Nós estamos falando De 5 milhões Em cotas De EB5 Ou seja São 10 cotas De 500 mil 5 milhões De cota De EB5 Esse projeto Para que ele Exista Nós já temos Que ter Esses 30 milhões Pelo menos Provisionados Uma boa parte Desse dinheiro Já depositado Já existente Com certeza Em 30 milhões Eles acharam Aí uns 100 mil dólares Para montar Um mega sistema De marketing Uma mega estrutura De marketing Com fotos lindas Projetos lindos Tudo muito bonito Tudo muito atraente Para as pessoas Enxergarem E olhar Lembre A gente está falando Que por definição legal Perdão Esse não Esse aqui É um dinheiro De risco Né Não existe Uma garantia Legal Real De que esse dinheiro Vai voltar Para você O que Muitos profissionais Buscam fazer E fundos sérios Buscam fazer É De alguma forma Dar a segurança Para o investidor Que esse dinheiro Vai voltar Então ele busca De outras formas Não contratuar E não Não aquela Do contrato originário Do EB-5 Ele busca Dar outras garantias Para que a pessoa Fique tranquila E investir nesse polo Mas O investimento De EB-5 Por definição legal É um investimento De risco Tá Então isso É uma coisa Que a gente precisa Ter um pouco de cautela Na hora de fazer Uma escolha do polo Escolher o polo Não pelas fotos Mas pelos dados Reais Que são reportados Muitas vezes As pessoas não tem Um conhecimento Seja ele De legislação Seja ele De economia Seja ele De mercado Seja ele De pesquisas Regionais Muitas vezes A pessoa investe Num polo regional E nunca esteve Naquele lugar Naquela cidade Naquele bairro Naquela região Onde está sendo implantado Aquilo para saber Se realmente Ele tem aquela capacidade De atender Os requisitos legais Para suportar Um pedido E uma aprovação Possível De um EB-5 Tá Então Tome muito cuidado Na hora de escolher Não se baseiem Pelas fotos Eles As pessoas Geralmente Que fazem esses projetos Tem verba Para gastar muito Em fotografia Projetos bonitos Ilustrações Na internet Sites De vendas Vendedores Muito bem Apessoados Projetos Gigantescos Com um monte De números Que você não vai entender Nada Primeira coisa Converse com um profissional Que saiba Te orientar Que não esteja envolvido Emocionalmente Com o projeto Alguém alheio Ao projeto Um profissional Que vai Te orientar Qualificado Certificado Conhecido Com histórico Com Experiência Nesse tipo De situação Seja ele Da área Que for Que envolva Um projeto Então Por exemplo Na questão Financeira Você precisa Conversar Com quem Entende De financeiro Como na questão Jurídica Você precisa Conversar Com quem Entende De jurídico Na questão Contábil Você precisa Com alguém Que entende De contabilidade Nós optamos Por juntar Todo mundo Dentro da nossa Mesma estrutura Mas existem Outros escritórios Muito bons Que às vezes Terceirizam nisso O que não Nos desqualifica Não quer dizer Que é ruim Nós optamos Por ter todos Dentro da mesma estrutura Mas Há pessoas que fazem Com profissionais Terceirizados Tanto um quanto o outro Funcionam Muito bem Só busquem Informação Com profissionais Que saibam Direcionar vocês E que não estejam Envolvidos Com o processo Porque muitas vezes As fotos São lindas Mas o projeto Nem sempre é muito bom Certo? Ponto um O centro regional Ele deve empatar Além de criar Dez empregos Por cota Ou seja Para cada 500 mil Ele precisa criar Dez empregos Ele precisa também Gerar o desenvolvimento Da região Dá para você construir Um centro regional GV5 No meio de uma metrópole Depende Tem um aqui Muito bacana No centro de Miami Downtown Miami Downtown Miami Downtown Miami É uma área que precisa De um desenvolvimento Precisa Quem conheceu Miami há 20 anos atrás Downtown Miami Há 20 anos atrás Lembra da Flagler Com aqueles comércios As pessoas A rua lotada Você quase não conseguia Andar de carro Com um monte de gente Andando Mudou muito isso Aconteceram diversas coisas Que fizeram mudar Essa situação Então hoje É um pouco diferente Precisa sim Desenvolver aquela área Precisa sim De injeção financeira Alta Para a coisa acontecer O próprio governo Já está investindo lá Investindo em muitas obras Existem muitas outras Planejadas Quem quer conhecer Um pouco mais disso aí Tem um vídeo no YouTube Que se chama Miami 2020 Miami 2020 Vale a pena vocês assistirem Tem até em português É muito bacana Para vocês entenderem O que está acontecendo Em downtown Miami Outros projetos Em centros Que precisam De desenvolvimento Com certeza absoluta Tem uma chance maior De serem aprovados Do que aqueles outros Que estão em polos Que em centros De cidades Ou lugares Que já tem Um grande desenvolvimento Que já tem Um desenvolvimento Muito grande Não vai fazer diferença Tem pouquíssimos Empregos disponíveis Porque a alta De empregabilidade É muito grande O desemprego É baixíssimo Então colocar um projeto Numa área dessa Não seria muito aconselhável Você seguir Tá? Enfim O propósito geral De um EB5 É emprego Desenvolvimento regional E melhoria da economia Certo? Hoje tem diversos projetos De EB5 Em zonas urbanas Em zonas rurais Todos eles precisam Atender esses critérios Que a gente já falou Ok? Bom Formas de EB5 Eu As mais comuns São o loan E o equity O loan É um empréstimo Seu direto Pro fundo É um contrato De empréstimo Que é feito Entre o investidor E o fundo Geralmente As taxas De remuneração De retorno Deste capital Elas são mais baixas Então vamos falar Flutua-se Entre 1.3 a 1.7 É o que você vê Nos fundos sérios Flutua em torno Disso daí Eu não vou falar do equity Porque a gente entra Em uma outra discussão Que obviamente Tem mais risco No negócio As empresas Os centros Assumem Um risco maior Junto ao Investidor Obviamente Com uma remuneração Maior também Alguns até Falam em 8% 8,5% Dentro de um Patamar real Mas não é o que Eu particularmente Gosto de fazer Depende do perfil Do investidor Mas eu particularmente Não gosto De recomendar Esse tipo de investimento Para quem busca EB5 Tá? Depois se você quiser Fazer um investimento Com essa rentabilidade Muito bacana Muito Sólido Muito estruturado Mas para EB5 Eu acho que a gente Precisa Ficar mais O pé no chão E entender O que Cada passo Dessa nossa Ideia De mudança Quem quer um EB5 Quer uma mudança Tá? Que é Vir para os Estados Unidos De uma forma Mais segura Mais planejada Com investimento Com brincar na mão Com uma solidez Maior Umas garantias Maior Então Assumir alguns riscos Não é o meu perfil Nessa fase processual Eu assumo o risco sim Mas quando nós estamos Falando em investimento No mercado financeiro Não nessa questão De mudanças Na vida das pessoas Tá? A primeira etapa Seria realmente A montagem Do processo Toda a documentação Traduções A estrutura De análises A loyalty Tem como Como preceito Isso é uma coisa Que a gente faz E que não é obrigatória Tá? Mas é uma coisa Que a gente faz Nós temos Dentro da loyalty A equipe De funcionários Quando a gente Pega um processo De EB5 A gente pega Uma pessoa Totalmente estranha Ao nosso quadro De funcionários Lógico Que é uma pessoa Conhecida Lógico Que é uma pessoa Que a gente conhece Lógico Que é uma pessoa Que a gente confia Lógico Que é uma pessoa Que tem Uma experiência Muito grande Porque senão Não teria sentido A gente fazer isso E nós contratamos Um profissional Terceirizado Para fazer um laudo Em cima daquele projeto Então por exemplo Vamos dizer que vocês Resolveram Investir no projeto X Nós pegamos o projeto X Do jeito que ele está Nós mandamos Para um economista Americano 15 anos Que ele trabalha Como parecerista De diversos Diversos outros projetos E nós falamos Olha Eu quero que você Independentemente Do que está escrito aqui Eu quero que você Relate E faça um laudo Crítico Sobre esse projeto Pega a mesma coisa Manda para um engenheiro Pega a mesma coisa Manda para um Administrador de empresa Pega esses três laudos E faço a nossa avaliação Manda para o meu sócio O meu sócio faz uma análise Em cima disso E manda de volta Para a gente fazer a nossa avaliação Precisa isso no processo de EV5 Não precisa 99% das pessoas Não fazem Eu acho Que é importante Acho que é Que dá um peso Maior no processo Vai ser aprovado Por causa disso Ou vai ser negado Se não fizer isso De forma alguma Não interfere em absolutamente nada Mas é uma coisa Que nós gostamos de fazer Foi uma ideia Que um dos meus sócios Que tem 45 anos De advocacia Aqui nos Estados Unidos Ele sugeriu isso Para a gente ter um diferencial Para fazer uma coisa Mais sólida Estruturada Com Uma qualidade diferente Não estou dizendo Que quem não faz isso Está fazendo errado Não está fazendo errado Ele está fazendo certo Porém Essa forma Que nós fazemos É uma forma Que nos deixa Mais confortáveis Então é isso Que nós fazemos E escolhemos Seguir por esse caminho Tá Então Juntamos esses laudos Fazemos o preenchimento De todos os forms Todas as O recheio processual Vamos falar assim O processo de EB-5 Fica mais ou menos Desse tamanho Assim Tem um pouco mais De um palmo de altura E Esse processo É enviado Certo? Geralmente As pessoas me perguntam Poxa Daniel Mas na hora que O meu processo Foi enviado Para análise Eu já posso me mudar Para os Estados Unidos? Não O processo de EB-5 Por si só Por si só Ele não dá direito De status Ou seja Quem Protocola um processo De EB-5 Não tem status Garantidos Dentro dos Estados Unidos Então Se você quer Protocolar o seu processo E se mudar Para os Estados Unidos Não tem problema Desde que você venha Com algum outro visto Que lhe garanta status Algumas pessoas Falam Poxa Na hora que eu protocolar Meu processo Se for aprovado O meu green card Eu vou precisar Me mudar Para os Estados Unidos Porque o green card É um visto de residência Permanente Não dá para você Pagar o seu investimento Pegar o seu green card E ficar morando no Brasil Não é um free pass Para os Estados Unidos Não é que nem você Chegar na Disney E bater a pulseirinha Não é É uma residência permanente Então quer dizer o que A sua residência Principal deve ser Nos Estados Unidos Quando você pegar O seu green card Certo? Você pode Por exemplo Vir com um visto De estudante Você está se prevendo Aí Geralmente Uma aplicação dessa Demora para ser analisada Um ano Um ano e meio Mais ou menos Pouco mais de um ano Até um ano e meio Então você pode fazer o que? Ir aperfeiçoando a sua língua Ir aperfeiçoando A sua inserção na cultura Ir aperfeiçoando A sua visão de Estados Unidos Porque é um mundo diferente Totalmente Totalmente diferente Do Brasil Seja na cultura Seja nos costumes Seja na alimentação Uma série de coisas Então é possível Mas você precisa pedir Um outro visto Para garantir o seu status Enquanto você aguarda Tá? Não pode ficar fora de status Um ano e meio Mais ou menos Com um pouquinho de folga Depois de aprovado Você pode sim Entrar com a sua petição Para solicitação Aprovou? O seu ID5 Você entra com a petição Para aprovação Do seu Para a expedição Do seu green card Você Cônjuge Filhos menores De 21 Solteiros E não emancipados Lembrem sempre disso Tá? Muita gente fala Poxa Minha filha Tem 20 anos Ela está casada Ela tem um outro filho Na hora que eu aplicar Para mim Como ela é menor de 21 Então eu vou pedir Para mim Para minha esposa Para o meu filho menor Para minha filha casada Para o marido dela E para o meu neto Não é assim Peticionário Cônjuge Filhos Menores De 21 Solteiros Não emancipados Tá bom? Isso é importante ter Na cabeça Com isso Já você Já Protocola Geralmente 90 dias Mais ou menos Entre 70 E 100 dias Vamos colocar Uma fase Um pouco maior Assim Você vai receber O seu work permit Obviamente Que vai te dar Autorização Para tirar o social security E o seu Sua autorização de viagem Com isso Pode sair Voltar Trabalhar Com o work permit Na mão Pode trabalhar Não tem problema nenhum Certo? Depois de um tempo Chega o seu Green Card Provisório Com restrição Você depois retira Antes de vencer Esse seu Green Card Provisório Com restrição 90 dias antes Você entra com o pedido Para retirada de restrição Aí vem o seu Green Card Definitivo Para 10 anos Certo? Resumidamente Falando aí Em 20 20 minutos Mais ou menos De conversa Que eu estou vendo Aqui na câmera É mais ou menos Assim que funciona O EB-5 Existem algumas Outras coisas? Alguns detalhes? Existem Eu vou fazer Um apanhado geral Para vocês Desses detalhes E aí eu gravei Outros dois vídeos Que eu vou colocar Na sequência Desses aqui Explicando algumas Situações Primeiro É muito importante Demonstrar Nessa fase De EB-5 O Source of Funds Que é A origem dos fundos 5 anos Rastreando Para trás Poxa Daniel Mas eu consigo Demonstrar A origem do meu fundo No ano passado Ótimo Vai ter que mostrar Veio como esse dinheiro? De herança? Perfeito Não tem problema Veio através de um empréstimo? Perfeito Não tem problema Veio através Do seu trabalho Da divisão de lucros Da empresa Da venda de um imóvel Não tem problema Mas você precisa Demonstrar Da onde veio Porque esse dinheiro Precisa ter origem lícita Poxa Mas aquele dinheiro Então Que está nos Estados Unidos E que eu levei 10 mil dólares Durante 50 anos Que eu fui para os Estados Unidos Cada vez que eu ia Levava 10 mil dólares E deixava no banco Eu não posso usar esse dinheiro? Não Não tem como a gente demonstrar A origem A transferência Não tem como a gente fazer Essa montagem processual Com segurança Certo? Eu costumo falar sempre isso Com os meus sócios Eu acho que a gente Muito mais do que prezar Pela simples Representação de um cliente Seja na área de business Seja na área de processos Seja na área de negócios Seja no que for Muito mais importante Do que representar o cliente É a gente ter a satisfação De ver o resultado Daquele negócio Que a gente criou Então Aplicar por aplicar Eu particularmente Sou contra Tá? Então Se a gente não tem como Ter tudo certinho Bonitinho É melhor a gente não fazer Ok? Eu vou Chamar o Leandro Num próximo vídeo Que vocês vão assistir agora Que ele veio aqui Ele estava aqui ontem Inclusive na hora Desse nosso bate-papo Dessa nossa palestra Ele explicou isso De uma forma muito bacana Como é feito O certificado de compliance Como é feita Essa transferência Quais são Algumas tributações Que incidem Isso é uma coisa Que muita gente Pergunta pra gente Poxa Poxa Se eu fizer Da minha PJ Pra minha PF Tributa Tributa Se eu fizer Da minha PF Pra minha PJ Tributa Tributa Se eu fizer PJ PJ Opa E não E PF Opa Então são Pequenas Pequenas dicas Que acabam mudando Muito Na hora De escolha Do que fazer Como fazer Escolha do parceiro Escolha do melhor negócio Escolha do melhor caminho E na sequência Eu vou colocar também Um vídeo Que eu gravei Um dia antes Nós gravamos No Perdão Não foi no domingo Foi no sábado Com o André Que é Um dos diretores De um dos fundos Que a gente costuma Apresentar Pros nossos clientes Que é a Driftwood Ele apresentando Uma série de situações Uma série de detalhes Que eu acho Que são muito bacanas Pra que as pessoas Consigam realmente sentir Então Eu quero terminar Esse vídeo Primeiro de novo Agradecendo a vocês Pela paciência por ontem Obrigado mesmo Foi Eu não previa Que ia ter tanta gente Eu achei que ia ter Dez vezes menos Do que foi Muito bacana Fico feliz Pelo prestígio E pela confiança Agradeço De verdade vocês E Quero dizer EB5 É até dia 8 de dezembro Tá Minha opinião pessoal Agora quem tá falando aqui É o É o Daniel Só o Daniel Que não é profissional Que não tem nada É uma opinião pessoal dele Tá O Daniel O pai do Rafael Agora que tá falando E mais nada Eu acho que No dia 8 Vai haver um aumento Não acho que vai haver Uma manutenção Desses valores Porque eles já vêm falando Há muito tempo Sobre esse aumento Hoje Hoje os democratas E os republicanos Eles estão num conflito Muito grande Muito grande mesmo Primeiro Porque nem todos Os republicanos Hoje Apoiam o presidente Tá Então é assim Hoje Eu enxergo Como se houvesse Um terceiro partido Existe o partido Republicano Presidente Existe o partido Republicano Que é o partido Republicano mesmo E existem os democratas E eles estão Completamente divididos Muitas vezes Eu já É Ouvi frases De De Eu ouvi umas três vezes Frases de senadores Aqui Republicanos Dizendo O inimigo Do meu inimigo É meu amigo Ou seja A chance deles se unirem Com Os Democratas Os republicanos Tradicionais Não O próprio presidente Mas os tradicionais Se unirem com os democratas É muito grande Esse Projeto Do ED5 Ele traz pessoas Para os Estados Unidos Pessoas com uma qualificação Um pouco mais alta Né Principalmente financeira Então É É Exatamente o público Que Os Republicanos buscam Eles buscam Restringir Vistos Para que cada vez mais Venham pessoas Com mais dinheiro E mais condição Sociocultural Então É o que eles Buscam Eu acho Pelo que eu tenho escutado E acompanhado De notícias E propostas De 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 bills Novas Eu acho Que esse valor Deve subir Para entre 600 e 800 mil dólares Ou de 500 Tá Eu não acho Que vão extinguir O processo Achou Certo Não existe nada Concreto Para dar certeza Quem tiver A oportunidade De aplicar Antes do dia 8 Aplique Quem não tiver A oportunidade De aplicar Antes do dia 8 Torçam Para que o meu Achismo O que eu Sou Declaradamente Contra Mas torçam Para que o meu Achismo Esteja correto Eu acho Que vai Ficar Entre 600 e 800 mil dólares Este projeto De EB5 Não acho Que vão Excluir Simplesmente Tirar Porque é um Projeto Que se você Liberar 10 mil Cotas De 500 mil Dólares Por ano Nós estamos Falando De um valor Absurdamente Monstruoso Que é injetado Diretamente Na economia Não é um Investimento Que gera Outro Que gera Não É um investimento Direto Que gera Empregos Que gera Maior Desenvolvimento Que é um Dinheiro Que vem de fora E que uma Pessoa Sozinha Sem nada Sem ela Fazer nada Só com o dinheiro Dela Gera diretamente Dez empregos Então vamos Falar A cada dez Pessoas Nós estamos Falando em Cem empregos A cada Mil Pessoas Nós estamos Falando Em Dez mil Empregos E se nós Falarmos E se nós falarmos Em dez mil Pessoas Nós estamos Falando em Cem mil Empregos Ou seja Por ano O projeto Dia B5 Pode gerar Cem mil Novos Empregos Diretamente Então é um Péssimo Negócio Acabar Com Esse Projeto Mas Subir Eles já Estão Falando Há muito Tempo E hoje As propostas Não estão Só na Manutenção As propostas Que hoje A gente Escuta Elas Falam Em Manutenção E Elevação Dos Valores Para Entre 600 E 800 Mil Ó Tá bom Gente Obrigado Espero Que vocês Tenham Gostado Espero Que tenha Somado Um pouco Mais Na informação Que vocês Têm Algumas Pessoas Queriam Fazer EV5 Outras Pessoas Queriam Conhecer Mais O Projeto Outras Pessoas Só Queriam Realmente Agregar Conhecimento Para Elas Espero Que Tenham Agregado Um Pouco Para Vocês É Lógico Que Tem Uma Série De Outros Pequenos Detalhezinhos Que Tem Que Ser Ajustados De Pessoa Para Pessoa Uma Série De Outros Detalhes Que Devem Ser Discutido Individualmente Um Pouquinho De Conhecimento Numa Linguagem Simples Didática E Fácil De Se Entender Sem Grandes Vocabulários Pesados Para Que As Pessoas Entendam Como Pode Ser Interessante Como Pode Ser Perigoso A Escolha Se Escolher Um Lugar Errado Como Pode Ser Bacana A Escolha Porque A Grande Maioria Dos Vícios EV5 São A Prova Isso É Uma Coisa Muito 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 Bacana Mesmo Então Vale A Pena Para Quem Tiver Vontade De Conhecer Vamos Conversar Um Pouco Mais Sobre Isso Tá Bom Obrigado Fiquem Com Deus Grande Abraço Fiquem Agora Com o Leandro E Na Seqüência Com o André Obrigado Abraço Bom Pessoal Agora Aqui Comigo O Leandro Da Advanced Ele Vai Se Apresentar Para Vocês Vai Contar Um Pouquinho Do Que Advanced Faz E Eu Vou Fazer Algumas Perguntas Para Ele Perfeito Bom Pessoal Meu 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 Leandro Araújo Da Advanced Corretora A gente É No Brasil Um Banco Uma Instituição Financeira Regulamentada Pelo Banco Central E Aqui Nos Estados Unidos A A A A A Abriu Um Escritório Tem Dois Anos Basicamente Para A A A A A Famílias Para Vir Morar Nos Estados Unidos Na Parte Cambial Bacana O Trabalho Deles É Basicamente Fazer A Transferência Financeira Do Brasil Ou Do País De Origem Para Os Estados Unidos De Uma Forma Legal Através Obviamente De Todo Sistema Bancário Fazendo Toda A Parte De Compliance Que Eles Fazem Que Para A Gente É Important Que Ele Vai Explicar Como Eu Expliquei Para Vocês No Processo De EB5 Por Exemplo Você Tem Que Fazer Uma Parte Nele Que É O Source Of Funds Demonstrando A Origem Do Dinheiro Como Foi Como Veio Como Foi Aplicado Como Foi Pago Imposto No País De Origem Isso É Important Então O Sistema De Compliance Deles Já Ajuda Bastante Nessa Documentação Material Que Hoje Chego Na Advanced E Quero Fazer Uma Transferência De Um Milhão De Dólares Para Estados Unidos Qual O Primeiro Passo Perfeito Primeiro Passo É Que Você Tenha Um Cadastro Com A Gente É Uma Regulamentação Do Banco Central Como Eu Disse Antes A 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 Por Exemplo Você Diz Que Quer Fazer Uma Transferência Do Brasil Para Estados Unidos O Que Eu Preciso Mandar Para Você De Cara O Que Você Vai Me Pedir Cadastro O Que Nesse Cadastro Você Tem Que Comprovar Se É Um Milhão De Dólares Que Você Quer Transferir Eu Preciso Saber De Onde Que Esse Um Milhão Tá Vendo Vamos lá Eu Quero Começar Meu Cadastro O Que Você Vai Me Pedir CPF NG Os Documentos Normais De Identificação Carteira De Motorista Que Seja Passaporte Comprovantes De Residência E O Mais Importante Imposto De Renda Se Não Foi Pelo Imposto De Renda Por Exemplo Tem Gente Que Declara 100 Mil Dólares Um Imposto De Renda Mas Quer Transferir Um Milhão De Dólares Quer Dizer Que A Vai Restringir Ao Acesso De Um Milhão De Dólares Não Se O Cliente Tiver Outras Fontes De Onde Vem Esse Dinheiro Por Exemplo A Venda De Um Imóvel De Uma Empresa De Cotas Da Empresa Uma Doação Uma Doação Uma Herança Meios Legais De Se Comprovar Você Pode Até Não Ter A Renda Suficiente Para Aquele Aporte Financeiro De Empréstimo Como Funciona A Questão De Empréstimo Por Exemplo Eu Quero Investir Num Projeto De B5 Eu Tenho Uma Empresa Muitos Brasileiros Fazem Isso Eles Fazem A Divisão De Lucros Ao Invés De Fazer Um Olerite Mais Alto Eles Não É Pro Labore O Sócio Da Empresa Ele Faz Uma Divisão De Lucros Para Pagar Menos Imposto Tá Mas Vamos Para Não Pagar Imposto Exato Vamos Dizer Que Eu Tenha 600 Mil Dólares Mas Eu Quero Transferir Um Milhão Para Fazer Um Investimento Mas Como A Empresa É Muito Bacana O Banco Me Empresta Esse Dinheiro Ele Faz Um Certificado De Empréstimo Comigo Como É Que Funciona Isso Eu Posso Apresentar Essa Origem Como Certificado De Empréstimo Do Banco A Mesma Coisa Está Comprovada A Origem Legal Desse Dinheiro Para A Gente Está Tranquilo Não Tem Problema Nenhum Porque É O Banco Que Está Garantindo A Empresa Do Cliente Daniel Está Emprestando Essa Quantia Para Ele Então O É O Dinheiro Que Está Aqui Vindo Para Sua Mão É O Lasto Eu Preciso Saber De Onde Está Vindo É O Lasto O Lasto É Uma Das Ferramentas Mais Importantes Que A Gente Exige Porque Sem Ele Infelizmente A Gente Não Consegue Fazer Nada Vai Ter Uma Série De Outras Complicações Lavagem De Dinheiro Vocês Como Para Eles Também E Para A Gente Também Então A Gente Tenta Fazer Tudo Sempre De Uma Forma Muito Bem Estruturadinha Dá Para Levar 500 Mil Dólares Dentro De Um Avião E Depositar Em Dinheiro No Banco Hoje Os Bancos Não Aceitam Mais Depósito Em Dinheiro Acima De Recebeu Em Dinheiro Pegou 6 Mil Dólares Desse Dinheiro Que Ele Recebeu Foi Depositar Na Boca Do Caixa Dois Dias Depois Encerrar A Conta De E Acabou E Não Teve Conversa Encerrar Conta Cancelaram Os Cartões Dele Lincados Nessa Conta Tudo Isso É Uma Regra Do Banco E Infelizmente Hoje Está Virando Mundial Todo Mundo Preocupado Com Isso Cada 500 Mil Dólares Você Fez O Meu Compliance Eu Tenho Laço Financeiro Para 500 Mil Dólares Tudo Certinho Quanto Tempo Demora Da Hora Que Eu Coloco Dinheiro Na Conta Da Advanced Para Chegar Na Minha Conta Aqui Nos Estados Unidos Essa Pergunta Que Você Fez É Chave Porque Tem Negócios Que Você Abriu A Conta Hoje Quer dizer Foi Aprovada Hoje O Seu Cadastro Quer Transferir 500 Mil Se Você Transferir Do Seu Banco Para O Banco Advanced Até O Meio Dia A Gente Transfere Esse Dinheiro No Mesmo Dia Isso É Um Grande Diferencial Que Segunda Tá Bom Na Terça Feira Tá Lá Hoje É Terça Na Quarta Tá Lá Ótimo Excelente Isso Faz Uma Diferença Muito Grande Principalmente Para Quem Tem Essa Necessidade De Fazer Aportes Ou Pagamentos Muito Rápidos Imposto Como É Que Funciona Imposto É Uma Questão Muito Simples A Nossa A Nossa Função Primária Aqui Nos Estados Unidos Ela É Consultiva O Que Que Quero Dizer Com Isso Você No Brasil Tem Vários Meios De Se Transferir Esse Dinheiro Pros Estados Unidos Quais São Os Mais Eficazes Financeiramente Falando A Gente Tem Esse Trabalho E Assim De Uma Maneira Mais Simples Possível A Mais Econômica É Quando Eu Transferro De Uma Pessoa Física Para A Mesma Pessoa Física Poxa Leandro Mas Eu Estou Aqui No Brasil Vamos Abrir Vamos Abrir A Gente Tem Esse Serviço Também Que A Gente Presta Conveniados Com Banco Daqui Regulamentado Pelo Banco Central Americano Tem Todos Seguros Aquele FDIC Tudo Direitinho E A Gente Consegue Abrir Essa Conta Remotamente Por Toda Nossa Credibilidade Seriedade Do Compliance Nosso A Gente Tem Essa Facilidade Com Esse Banco Super Simples Então Quanto Que Você Tributado Somente O IOF Que É 0,38% Sendo Pessoa Física Pessoa Física Dinheiro Estando Aqui Nos Estados Unidos Nós Estamos Falando De Tributação Porque Obviamente Qualquer Operadora De Câmbio Qualquer Banco Vai Cobrar De Vocês O Spread Que Até Onde Eu Sei De Vocês É O Menor Do Mercado Por Isso Que Eu Faço As Minhas Operações Financeiras Com Eles Mas Quando Contratual Do Spread Da Corretora Que Qualquer Corretora Vai Trabalhar Com Isso Com Vocês E Assim Não Sei Se Muita Gente Tem Noção Disso Mas A gente Sempre Trabalha Baseado No Dólar Comercial Porque Tem Uma Mística Dizendo Que As Corretoras Trabalham Com Dólar Turismo Isso Não É Verdade A gente Trabalha Com Base No Dólar Comercial Bacana O Que É Important Tem Uma Representativa Mas Quando Você Fala Em 500 Mil 600 Mil A Gente Tá Falando Sobre B5 Aqui Estamos Falando Pelo Menos 500 E Poucos Mil Dólares Com Certeza Absoluta Isso Passa A ser Bem Significante Tá Bom Pessoal É Isso Aí Vou Deixar Os Contatos Do Leandro Aqui Para Vocês Vou Deixar Aqui Embaixo No Víde Para Vocês Quiserem Fazer Perguntas Mandar E-mail Conversar Com Leandro Ele Com Certeza Vai Explicar Para Vocês Tirar Uma Série De Outras Dúvidas Que Com Certeza Vão Surgir Durante O Projeto De Vocês De Investimento De Mudança Do Que Foi Tá Bom Obrigado Vamos Continuar Agora Com Tudo Bom Pessoal Hoje Eu Trouxe Aqui Para Vocês O André Que Vocês Já Conhecem Bom Pessoal Nós Vamos Gravar Esse Vídeo Aqui Hoje Para Encerrar A Palestra Do E-V-5 E Eu resolvi Fazer Uma Brincadeira Com André O André Trabalhar Na Drito Vocês Também Já Viram Tanto Aqui No Nosso Canal Quanto No Canal Do Pablo Também Abraço Pablo E Eu Fazer Uma Brincadeira Com Ele Eu Já Falei Muitas Vezes Para As Pessoas Que Existem Coisas Nos Estados Unidos Que São Muito Bacanas E Que Podem Trazer Para Vocês Uma Série De Coisas Legais Existem Outras Coisas Que Podem Ter Um Formato Semelhante Mas Que Elas Não Vão Trazer Para Vocês Tantas Alegrias Assim Nós Temos Algumas Algumas Notícias Que Notícias Tudo Que Eu Acho Que É Importante Acaba Indo Para Lá Para Vocês Terem Conhecimento E Irem Acompanhando De Algumas Alguns Polos Que No Ano Passado Te Deram Problemas Né Deram Problemas Aqui Nos Estados Unidos Nenhum Dos EB5 Foi Concedido Porque As Pessoas Os Projetos Que Foram Feitos Foram Projetos De Particulares Amadores Que Começaram A Vender Projetos EB5 Sem Um Dos Polos Foi Sem Antes Ter Pego As Autorizações Necessárias O Outro Começou A Vender Muito Antes De Ter O Projeto Então Ele Começou A Vender Business Plan E As Pessoas Acabaram Caindo Nisso Então Eu Falo Sempre Para As Pessoas Tomarem Cuidado Com O Que Vão Fazer Busquem Empresas Idôneas Nomes Marcas Já Cautela De Conversar Com Profissionais Que Saibam O Estão Falando Para Vocês Que Já Tenham Feito Algum Tipo De Experiência Anterior Eu Acho Que É Sempre Muito Bacana Para A gente Poder Ter Um Pouco Mais De Segurança Proximidade Eu Acho Que É Sempre Muito Importante Então Eu Trouxe O André Aqui Para Encerrar Essa Nossa Palestra Para Ele Contar Um Pouco Primeiro Da Empresa Dele E Para Ele Me Dizer Por Que Eu Devo Investir Na Empresa Dele Tá Eu Acho Que É Muito Importante Isso Porque Eu Vou Fazer Algumas Perguntas Para Ele Eu Vou Interrompê-lo No Meio Dessa Apresentação Dele Dessa Desse Discurso De Fazer Algumas Perguntas Que Essa Palestra De Hoje Escrevam Aqui Embaixo Nos Comentários O André Vai Responder Se For Da Minha Alçada Eu Vou Responder E A Gente Vai Dando Sequência Nisso Para Tirar Todas As Duvidas De Vocês Tá Bom Vamos Lá Meu Cara Vamos Lá Então Daniel Sem Dúvida É Uma Questão Muito Sensível Essa Da Da Escolha Do Projeto E 5 Como Você Falou Esse Mercado Tem Que Ter Uma Cautela Muito Grande Tem Que Tem Que Que Tem Que Que Você Escolhe Um Projeto E 5 Para Investir O Que A Gente Tá Trazendo De Diferente Para O Mercado Primeiro O Seguinte É Que A Consideração A Drift Não É Uma Empresa De 5 Nós Somos Uma Empresa De Hotéis Nosso Negócio É Construir Hotéis Comprar Hotéis E Operar Hotéis A Com Executivos Que Estão Na Empresa Que Estão Nesse Business Há Mais De 30 Anos Esse É O Nosso Negócio Que A Conhece Muito Bem Então A A Começa Por Aí A Nossa Abordagem Para B5 É Uma Abordagem Totalmente Diferente Da Abordagem De Grande Parte Das Empresas Estão Tentando Entrar Nesse Mercado E B5 Tá Então Deixa Eu Ver Se Eu Entendi A Drift Não Trabalha Com E B5 É Um Polo De Investimentos O E B5 É Um Acessório Para A Gente É Uma Forma De Tornar Os Nossos Projetos Mais Rentáveis Eu Vou Explicar Exatamente Como Que Então Ela Monta Um Projeto De Taxo A Frente Primeiro Eu Vou Colocar O Componente EB5 Capitalizar É Eu Preciso De 20 Milhões De Dólares De Investidores EB5 Então Ela Monta Um Projeto Para Conseguir Captar Esses 20 Milhões De Dólares E Se Alguma Coisa Acontecer Nessa Captação Se Parte Desses Investidores Acabou Todo O Projeto Acabou Tudo Projeto Porque Eles Não Vão Conseguir Não Vão Ter Capital Para Fazer O Projeto Andar O Projeto Não Vai Sair Do Papel E Os Empregos Não Vão Ser Gerados Então É Parte Fundamental O Desenvolvimento Regional E Geração De Emprego É Parte Fundamental Para Conclusão Do Projeto E A Provação Do Visto Exatamente O Programa EB5 Ele Por Conceito Você Precisa Gerar Dez Empregos Por Investidor Então Se O Projeto Não Sai Do Papel Os Empregos Não São Gerados Ninguém Vai Ganhar O Green Card No Caso Como Esse Eu Estava Vendo Um Projeto De Vocês Aqui De For Over Day Eu Estava Analisando Hoje Esse Projeto Novo De Vocês Foram 22 Cotas Aprovadas Certo 22 Investidores EB5 Loan E 14 Investidores EB5 Equity 456 Empregos Previstos Para Serem Gerados Quer dizer O que Nós Temos Aí Na verdade São 453 Empregos Previstos Para Serem Gerados Poxa Aqui No folder Aparece 386 Eu gravei Esse número Por causa Disso É Porque Na verdade A gente Sempre Tira 20% Tá Então A nossa Abordagem Mesmo Com os 20% A menos Ainda Tem uma Gordura Para Cima Para Colocar Essa Colocação A gente Sempre Tem Uma Gordura De Pelo Menos 20% E É Que Eu Chegar O Nosso Projeto Como É Construído Como Eu Falei Nós Somos Uma Empresa De Hotéis Então Antes De Qualquer Coisa A gente Não Está Nem Levando Em Consideração O EB5 Então Quando A gente Decide Construir Um Hotel A gente Vai Lá Encontra Terreno Faz Uma Opção De Compra Vai Lá Para 70% Mais Ou Menos Do Valor Da Construção Que É Uma Qual Se Padrão Mercado Mercado Imobiliário Americano Então A gente Tem Tudo Aprovado Os Outros 30% Capital Nosso Próprio Da Drift Já Comprometido Aquele Projeto Coloca Todo Business Case Montado Se For Um Projeto Que Faça Sentido Financeiramente O Retorno Faça Sentido A gente Aprova A gente Decide Fazer Deixa Fazer Uma Pergunta Para Você Desculpa Só Para Continuar O Raciocínio Depois Disso É Que A gente Considera Incluir O Componente EB5 Tá Deixa Eu Fazer Uma Pergunta Para Você Você Falou Assim Que Tem Uma Parte Que É O Capital Próprio Qual A Origem Desse Capital Próprio Capital Fundado Pelos Sócios Da Dinheiro Próprio Era Aí Que Para Um Projeto Qualquer EB5 Eu Conversei Algumas Vezes Com o André Ele Deixou Isso Muito Claro Para mim Muito Claro Para Mim E Eu Confesso Para Vocês Alguns Projetos Que Nós Fizemos Com a Driftwood No Começo Eu Me Perguntava Qual Que É Desses Caras Porque O Cliente Mandava Uma Mensagem Para Mim Falando Assim Daniel Me Ligou Aqui Alguém De Uma Empresa Chamaram A Driftwood Perguntando Se Eu Estava Bem Se Estava Tudo Bem Se Estava Feliz Se Estava Satisfeito Com Investimento Do Que É Isso Aí Muitas Vezes Eu Fale Assim Por O Que Estão Ligando Com o Tempo Eu Vim A Entender Que Na Verdade Esse Capital Que Ele Está Falando Que Vem São Capitais É Um Capital Que Vem Dos Investidores Antigos Porque A Driftwood Na Verdade Ela Não Está Nem Aí Com O Seu EB 5 Ela Está Preocupada Em Você Depois Que Pegar O Seu EB 5 Continuar Junto Com Eles Investindo Em Outros Projetos Aí Nós Vamos Falar Em Outras Taxas De Remuneração E Uma Série De Coisas Que É Muito Maior Do Que Um Projeto De 5 Mas Não É O Assunto Agora Nossa Aqui Dessa Palestra De Hoje Então Vamos Explica Um Pouquinho Para Eles Falando Assim Eu Costumo Falar De Uma Forma Muito Aberta Com Os Meus Clientes Eu Acho Que Isso Traz Um Pouco Da Confiança Deles Para A Gente Qual Que É A Real Da Driftwood Porque Se Não É Vender V5 Se Você Não Precisa Do Dinheiro Do Cliente Se Você Com Cliente Qual Que É Isso Daniel A Gente Também Sempre É Muito Transparente Com Os Nossos Investidores São Basicamente Dois Motivos Tá O Primeiro Não Vamos Ser Inocente Ingenuo É Claro O EB5 Faz Com Que Uma Parte De Fundo Próprio Uma Parte Alavancada No Banco Banco Alavancou Em Torno De 60% Os Juros Cobrados Por Banco Para Financiamento Imobiliário É Alto Você Vai Pagar Quase Duas A Três Vezes Mais Do Que Eles Remuneram Num Projeto de EB5 Lembra O Projeto de EB5 Não Dá O Objeto Dele Não É Te Remunerar Não É Você Ganhar Dinheiro Com Ele É Você Ganhar Green Card A Remuneração Ela É Baixa Isso Qualquer Polo Sério Qualquer Projeto Sério Vai Te Remunerar Baixo Se Remunerar 8% Que Eu Já Ouvi Alguns Não Sim Mas No Equity Não No Loan É No Equity Que É Um Investimento De Um Pouco Mais De Risco Do Que O Loan Mas Se Num Projeto De Loan Alguém Falar Para Você Estou Te Remunerando 8% Eu Particularmente Olharia Para Um Outro Lado Que Não Fosse Esse Porque Não É O Padrão Normal Do Mercado Ele Consegue Dinheiro Mais Barato No Banco Do Que Pegar Um Alerta Vermelho Muito Grande Muito Grande Então Esse É O Principal Negócio Do EB5 A Vantagem Para Eles A Principal A Princípio É O EB5 O capital EB5 Ele É Mais Barato Que O Finançamento Bancário E É Mais Barato Que O Custo Oportunidade Do Nosso Capital Próprio Então Esse É Um Dos Motivos Pelos Quais A A Faz EB5 E Outro Motivo Como Você Já Comentou A A GENTE Está Criando Uma Relação De Longo Prazo Com Investidores Que Acquisições Que A gente Tem Taxa De Rentabilidade Muito Maior Que Eles Sejam Nossos Investidores Daí Para Futuro É Isso Que A gente Está Criando Querendo Criar Uma Relação De Confiança De Longo Prazo Com Investidor E O EB5 Uma Porta De Entrada Então Isso É Uma Porta De Entrada Muito Grande É Um Portão De Entrada Porque Na Verdade Vamos 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 Colocar Bem Claro Aqui Porque Eu Gosto Dessa Transparência Para Eles É Um Excelente Negócio Porque É Um Dinheiro Barato A Remuneração É Menor Vai Ter Um Dinheiro De Mais Fácil Acesso E Que Vai Dar Em Contrapartida O Que É Um Excelente Negócio Para Investidor O Link Card Então São Os Dois É Um Ganha Ganha Muito Limpo E Muito Transparente Falando De Existe Aí Uma Equidade Uma Coisa Que Eu Acho Bacana Na Driftwood Que Eu Brinquei Até Com Dois Clientes Meus Falei Assim Eles Adoram Champanhe Fita Vermelha Porque É De Uma Maneira Sentido Figurado Falando Por Que Eles Querem Aproximar O Cliente Para Olha Estamos Inaugurando Manda Foto Para Estamos Fazendo Isso Olha Nosso Projeto Olha Isso Olha Aquilo Porque Isso Vai Criando Dentro Da Mentalidade Do Investidor Uma Possibilidade De Passar A Ser Um Associado Do Fundo Um Investidor Do Fundo E Participar Obviamente Das Remunerações Maiores E Como Associados E Não Mais Como EB5 Desse Mesmo Fundo Hoje Você Tem Business Para Tem Ofertas Para Investidores Que Do Dia Que Fala Em Números Muito Maiores Exemplo Superficial Que Não É O Superficial Só Para As Pessoas Terem Ideia Isso A Gente Fala A Gente Fala Rentabilidade Mínima De O Que É Um Número Muito Bacana Para Quem Pensa Em Fazer Um Investimento Né Deixa Me Claro Que Isso Não É B5 Perdão Não Isso Não É B5 Não É B5 Eu Falei Antes De Ele Falar E Ele Está Esclarecendo De Novo Para Ficar Bem Claro Isso Não Era Um Projeto De Parcero Investidor Do Fundo Do Nosso Tético Tá Então Isso É Uma Coisa Para Vocês Entender Tente Explicar Para Eles Vamos Dizer Eu Tô Hoje Numa Dúvida Eu Tenho Você Sabe Disso Eu Tenho Parceria Com Parceria Numa Forma De Falar Tenho Amizade Com Algumas Pessoas Que Trabalho Em Outros Fundos Eu Muitas Vezes Eu Me Deparei Com Uma Situa São Em Que Eu Ligava Para Pedir Uma Informação Daquele Fundo Essa Informação Falava Com Essa Pessoa Que Era Meu Contato Que Passava Para O Negócio Gigantesco Isso Aqui Não Tem Como Dar Errado O Que Não Tem Absolutamente Nada A Ver Solidez E Tamanho São Duas Coisas Totalmente Distintas Você Pode Ter Uma Coisa Mais Robusta E Sólida E Uma Coisa Maior Que Não É Tão Sólida E Vice Versa Então Uma Coisa A Solidez Não Tem Nada A Ver Com Resultado O Tamanho Não Tem Nada A Ver Com Resultado Explica Para Gente Qual É Essa Proximidade Que O Cliente Tem Junto A Driv Tudo Olha A Apesar De Não Ser Uma Empresa Pequena Nós Somos Entre Os Dez Maiores Operadores E Desenvolvedores De Hotéis Dos Estados Unidos É Uma Empresa Grande Sim Mas Opera Como Com Valores Uma Cultura De Empresa Pequena O Que Eu Quero Dizer Com Isso Todo Investidor Todo Parceiro Tem A A Qualquer Person A Min E Eu Faço Quest De Conhecer Todos os Investidores Que Obviamente Quiserem Nos Conhecer Qualquer Investidor Que Este Investido Conosco A Qualquer Momento Que Queira Falar Com Com Presidente Da Empresa Com Quem Quiser Ele Vai Falar E A Gente Coloca A Disposição Alguns Investidores Que Estão Dispostos A Ser Referência Eles Podem Ser Contatados E Vão Confirmar Isso Que Eu Estou Dizendo Sempre Que Porque A Gente Quer Essa Proximidade Esse Caminho É De Duas Mãos Ou seja Eu Procuro Nós Procuramos Os Investidores Para Saber Se Estão Gostando Estão Feliz Com Investimentos Estão Satisfeitos A A Manda Relatório Mas Eles Também Podem Procurar Qualquer Momento Qualquer Hora Celular Telefone E-mail Whatsapp Qualquer Coisa A Isso Eu Mesmo Já Fui Testemunho Já Aconteceu Situação Em Que Clientes Precisavam De Algumas Informações Precisavam De intermediários no meio da conversa, o que facilita uma decisão muito, muito, muito rápida. Eu lembro até uma vez que um cliente ele acabou até não fechando o projeto de EB5, ele optou por não fazer, ele optou outro visto. Mas eu lembro, eu acho que você deve lembrar dele também, ele pediu um monte de informação financeira, de projeto e tudo mais, porque ele tinha estudado, isso era a formação dele. E eles me mandavam um monte de coisa a cada dois dias eles pediam coisa nova, eles mandavam coisas novas, coisas assim que eu particularmente achava que não tinha muita relevância no processo, mas que eram dados importantes para esse cliente, que o cliente queria e eles mandaram absolutamente tudo. Então eu acho que realmente faz uma diferença muito grande esse acesso que você tem aonde você está colocando o seu dinheiro. E a gente procura trabalhar com muita agilidade também, você sabe disso, você está acostumado, o seu escritório demanda informações da gente, a gente costuma responder sempre com o maior rapidamente possível. A gente teve um caso interessante algumas semanas atrás de um investidor que estava fechando IB5 com outro projeto, foi a decisão dele, questões pessoais, e ele nos comunicou que ele estava fechando com outro projeto, e passado uma semana, mais ou menos, ele nos pôr de volta e falou, olha, eu acho que eu vou ter que fechar com você, ele disse que o outro projeto me responde. Até hoje não mandou o contrato. Não mandou o contrato, não. Aí ele perguntou assim para a gente, ah, em quanto tempo você consegue nos mandar o contrato? Eu falei, olha, o tempo do e-mail chegar aí, dois minutos. E assim foi feito, e no mesmo dia assinou, fechou e graças a Deus deu tudo certo, está com a gente já. Mas essa é a nossa cultura, nossos valores são esses, a gente quer essa proximidade, a gente quer facilitar a vida do investidor. Ele tem que se preocupar com outras coisas. O EB-5 não pode ser uma preocupação para ele. Ele tem que tomar a decisão, gastar tempo para avaliar o projeto, avaliar a empresa. Depois que ele toma a decisão, isso tem que ser de forma totalmente suave para ele. Não pode sentir isso. Concordo. Fala uma coisa para a gente, eu não quero dar essa resposta, eu já falei algumas vezes, mas eu não quero dar essa resposta. Quanto tempo um processo da Drift, ou de algum processo de projeto da Drift, está demorando para ser analisado? Olha, a gente sabe que o Departamento de Imigração, o USCIS, ele não dá uma previsão de em quanto tempo ele vai aprovar. O que eles fazem, eles dão aquela olhada no retrovisor e falam, olha, hoje, o processo que está sendo aprovado hoje foi dado a entrada a X meses atrás. E isso dá para te dar uma ideia mais ou menos de quanto tempo vai ser aprovado. Na prática, hoje, isso tem durado mais ou menos 18 meses. É o que eu tenho como referência também um ano e meio. Bacana, meu caro. Obrigado de novo por estar aqui. Quer fazer alguma consideração para eles? Eu só recomendaria, como sempre falo, na hora de escolher um projeto, considera o track record da empresa, tudo histórico. Por exemplo, no nosso caso, nós já fizemos e compramos mais de 100 hotéis ao longo desses anos todos. A gente sabe o que a gente faz. Então, analisa bastante o histórico da empresa, analisa se a empresa já teve algum IB5 negado. Nós nunca tivemos, graças a Deus, nenhum cliente com IB5 ou com o projeto com o Gricard negado. Enfim, analisa um critério se todos os investimentos, se os investimentos retornaram depois para os investidores. Nós, ao longo desses 25 anos, todos os investimentos que já fizeram, sempre retornamos o capital para os nossos investidores, nunca tiveram pacotivo de problema. Isso é fundamental. Porque tem projetos que até conseguem o Green Card, até conseguem o IB5, mas depois o dinheiro não volta. Até porque o dinheiro... É um projeto ruim. Até porque o dinheiro do IB5 por lei é um projeto de risco, é um investimento de risco. Tem que estar em risco. Então, isso é uma coisa importante para vocês saberem. São pouquíssimas empresas que, de alguma forma, te dão essa segurança de que seu capital vai retornar. E a gente, inclusive, Daniel, isso é uma coisa importante. A Drifted faz uma coisa que poucas empresas, quase nenhuma, faz. A gente contrata um seguro de finalização de obra. Então, todos os nossos hotéis, quando a gente vai fazer, a gente contrata um seguro junto ao banco, ao banco que está entrando com a parte de lançamento, a gente contrata um seguro que garante ao banco que se alguma coisa errada acontecer conosco durante o... A obra vai acabar. A obra vai acabar. E isso acaba que gera dois benefícios de indiretos para o investidor IB5. primeiro que, como a obra vai ser finalizada, os empregos vão ser gerados. De qualquer jeito. Vão ser gerados. Então, ele vai ter o green card dele. Segundo, como a obra vai ser finalizada, você vai ter um ativo, um hotel pronto, que pode ser vendido para retornar ao capital dos investidores. Mesmo que a Drifted não exista mais que vai acontecer uma coisa errada. Então, isso, apesar de a gente não dar uma garantia porque é proibido por lei, nenhum projeto pode dar, a gente tem um mecanismo que minimiza fortemente o risco do investidor. Bacana. Bom, pessoal, é isso daí. Eu vou... Nós vamos encerrar por aqui porque vocês já estão há bastante tempo aqui comigo. Obrigado, meu caro, de novo. Eu que agradeço. É sempre um prazer que acontecesse comigo. Obrigado a todos. E o que vocês precisarem. Gente, fica com Deus. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto